Fechou, né? Vai anotando aí Tirou a roupa e tô no abcê, meu Deus, que bom tu fosse Tu me apresenta, essa mulher mesmo te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso, creio em Deus, eu como Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório era praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório era praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar, começar Deixe viver, deixe ficar Deixe estar, começar Meu Deus, eu morro contigo, pois eu pago tanto Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Se eu não vê-la hoje, talvez nunca veja mais Um dia, o dia, a passo, horas, se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Um dia, a passo, horas, se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então deixe-me ver, deixe ficar, deixe saco-me-sar Deixe-me ver, deixe ficar, deixe saco-me-sar As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo